Renato não vai ficar no Grêmio para 2025, essa é a grande informação de hoje. Sim, tudo já está se desenrolando para que isso não aconteça. E Renato não deve ficar no Grêmio e não deve pegar nenhum outro clube. E eu vou explicar pra vocês agora o porquê e da onde é que surgiu esta grandiosa informação. Rapaziada, antes de mais nada, vai lá na Betano, te cadastra, o link tá aqui no comentário fixado, tem o QR Code na tela, a melhor e maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Lembrando que a Betano é parceira oficial também do Brasileirão e Copa do Brasil. Então entra no link, coloca o cupom NOTAG, ou pra quem conhece como NOTAG, N-O-T-A-G, igual como tá escrito aqui embaixo, ó. Coloca lá na hora de se cadastrar que quando tu fizer o seu depósito, tu vai ganhar um bônus de até mil reais. Exatamente isso. Fechou? Vai lá, vai na Confiável, vai na Segura, vai na Betano. Tá aí o link no comentário fixado. Tu tem que ter mais de 18 anos e, obviamente, jogue com responsabilidade, rapaziada. Vamos lá então, bora. O que temos para falar sobre Renato? Hoje, o Meneghete, né, não preciso nem apresentar, jornalista aí, de muitos e muitos anos aí na TV, que agora está no YouTube, Leonardo Meneghete, super conceituado, trouxe esta grande informação e que bate com o bastidor que eu já tinha trazido aqui para vocês, de que Renato estaria apenas por uma pessoa do Grêmio fechado para 2025. Fechado, digamos, que se essa pessoa que assina, que é ele, Alberto Guerra, se essa pessoa que assina o contrato concordasse juntamente ao Renato. Mas não é o que está acontecendo. Renato agora está querendo dar uma pausa na sua carreira. Não quer nem Grêmio e não quer ninguém por um tempo. Essa é a informação. Alberto Guerra queria permanecer aí com o Renato, o único do alto escalão do Grêmio, dos dirigentes ali que poderiam aí decidir algo. O restante estava já convencendo Alberto Guerra de que é um ciclo que deveria terminar neste momento, que Renato não deveria permanecer no Grêmio para 2025. E o Renato não quer ficar no Grêmio, mas também não quer ficar em clube nenhum. Renato Portalupe está decidido a dar uma pausa na sua carreira e voltar para treinar no Brasileirão, se for o caso, mas apenas o Brasileirão, lá para maio. Por quê? Renato não quer regional. Não quer treinar nenhum clube em regional. Renato vai tirar umas férias lá no Rio de Janeiro. Ele não está com vontade de pegar nenhum outro clube no momento. Renato que também tem a ambição de pegar uma seleção brasileira. Quem sabe, né? Nunca se sabe o que pode acontecer depois de se desenrolar aí na seleção brasileira, com Dorival, se fica ou não fica. Daqui a pouco o Renato é o nome cotado e vai para lá. De repente, até esse tempo, para o Renato, pode ser justamente para isso. Para ver o que pode acontecer lá na seleção. De repente, conversas com a CBF. O que eu acho que não deva acontecer, até porque a gente trouxe lá no Papo Copero o Rica Perrone, que disse que Renato não deve assumir a seleção brasileira por conta do atual governo. Que ele trouxe uma informação lá de dentro da CBF de que o Renato não assumiria a seleção por conta do seu posicionamento político e o governo atual ser totalmente contrário. E termos ainda o maior craque do Brasil da mesma posição do treinador. Então, não pegaria bem coisas políticas que eu acho uma besteira misturar os dois, mas é o que está acontecendo lá dentro. Então, a seleção brasileira, que pode ser um sonho do Renato, pode não acontecer. Mas também, nunca se sabe como que as coisas podem se desenrolar até o ano que vem. E também, rapaziada, Renato Portaluppi, essa informação eu não tinha e foi trazida pelo Meneghete, é de que Renato Portaluppi quer jogar, não, quer treinar aí por mais dois ou três anos. A ideia seria ele deixar o Grêmio agora e retornar em um outro momento e encerrar a sua carreira no Grêmio. A ideia de Renato não é estender muito a sua carreira como treinador. Então, está chegando ao fim a sua carreira como treinador. Cara, e sinceramente, Renato Portaluppi já vê ele bastante estressado, de saco cheio, e ele já tem muito dinheiro. Eu acho que ele nem precisa mais estar se sacrificando tanto. Ele já ganhou o que tinha para ganhar. Agora, se ele quer continuar, tentar uma seleção, beleza, que é o sonho dele, mas de verdade, cara, eu não acho que ele precisa passar por o que ele está passando. De repente, seja o momento dele mesmo pegar mais alguns trabalhos e daqui a pouco encerrar, que é o que parece que vai acontecer. Renato Portaluppi pode encerrar a sua carreira muito em breve, daqui dois anos, dois ou três anos. E aí, rapaziada, ele pode voltar para o Grêmio depois para fazer esse encerramento. E não sabemos como que vai ser no decorrer. Cara, tudo pode mudar. Ah, se ele pega uma seleção brasileira, tudo muda, tudo muda. Então, a informação de hoje é essa. Renato não fica no Grêmio. Renato não pega nenhum clube no ano que vem, até maio. E aí ele volta para o Brasil para jogar, para treinar o time que for, seja um time do Rio, de Minas, São Paulo, sei lá de onde, vai pegar um time para treinar aí no Brasileirão. O que não deve ser o Grêmio, porque o Grêmio já vai seguir o seu rumo aí para outro treinador, para assumir o seu lugar. Mas e aí? Me conta, o que tu achou disso? Acha que o Renato deveria sair? Acha que não? Ele não deveria sair? Acha que é um erro? Acha que é um acerto? Quem vocês querem para o lugar? Cuca? Tite? O próprio Dorival? Felipão? Algum técnico português? Quem vocês trariam para o lugar de Renato Portaluppi? Renato não fica, rapaziada. Essa é a grande bomba, essa é a grande notícia. Eu tinha uma dúvida, por conta do Guerra, estar insistindo para continuar com o Renato. Mas Renato bateu o pé. Renato disse, não quero ficar, não quero treinar. Eu quero encerrar o ciclo com o Grêmio, sair numa boa, não vou deixar o Grêmio ser rebaixado, deixo o Grêmio vivo, na Série A do Brasileirão, mas o meu trabalho, neste momento, termina aqui. Eu deixo o Grêmio assim, sem estar numa Série B, deixo ele na Sul-Americana, que seja, mas eu dou um tempo. Vou para a praia, vou para o Rio de Janeiro, espaireço, vejo o que vai acontecer, se vai ter seleção brasileira, se vai ter um Flamengo, se vai ter um Fluminense, um Vasco, vai saber o que acontece com o futuro de Renato Portaluppi. Mas uma coisa é certa, não será no Imortal. Deixa o teu like, te inscreve no canal, deixa o teu comentário, é muito importante, vou deixar uma votação também, uma enquete, lá na aba Comunidade do YouTube, quero todo mundo indo lá, também deixar o teu like, o teu voto, e o teu comentário. Abraço, valeu, falou, e fui. Vai anabetando, link no comentário fixado. Abraço para vocês, rapaziada, e não te esquece, likezão, 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 e te inscreve no canal, ativa a notificação, para não perder os próximos vídeos. Falou, fui.